Pra você, boludo que se liga no Paulinho de Grêmio, hoje vamos relembrar o título da Libertadores de 95. E vamos perguntar qual Grêmio é melhor, de 95 ou de 2024? KKKKKKK e o JP Galvão... Bah, a porrada comia solta e não tinha mimimi gurizada. Tinha que saudade desse time, eu acho que foi o melhor Grêmio de todos. Bom dia, Todes. Realmente, prof, tínhamos jogadores sinestésicos que preenchiam os quadrantes para uma temporização dos... Barro Todes dá uma segurada. Eu não entendo o que esse homem fala. Ainda mais que pulou o muro pros vermelhinhos. Mas, ô Jardel, tu não entende o que ninguém fala. Lembra aquele dia que tu me chamou porque tinha visto a churrascaria do Gregório? Aí nós chegamos lá e tava escrito borracharia e acessórios? Sai daí, rosca-frouxo. O dia que ele me chamou pra ir no forró do Gerson. Chegamos lá e dizia na placa, forro e gesso. Sai daí, boquinha de veludo. Não. E quando eu chamei ele pra nós assistir a novela Rock Santeiro, e o bicho apareceu de croque no canteiro. Cá, 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 cá. Bah, e o médico que falou que o amigo dele tava com sífilis. Ele chegou indignado dizendo que o cara tava com chifres. Pelo menos eu usei a cabeça pra dar libertadores pra vocês, seus cu de arrasto. É isso, Jardel. E por que nosso grupo era resenha assim que fomos vitoriosos? Menos mimimi e mais futebol raiz. Dali Tricolor, há 29 anos, bi da América.